Eu não preciso falar nada, mas teve gente que não viu. Conseguimos o Messi 99, o Cristiano Ronaldo 99, porém ainda falta Neymar 99 e Pelé 99. 4-3-3, porque vocês falaram, a 4-3-3 está trazendo o Ney 99, confia Lucas. Estou mais um dia confiando. E esse boato que o Vini Jr. pode ir pra Arábia. Que doideira, hein? Que doideira. Vamos de cacá aqui começando e agora já partiu lá pra ponta direita. Por enquanto aqui, meio tímido, né? Início tímido, mas também só duas cartinhas ainda. Vamos mudar ainda, né? Vamos deixar a Donnie ainda mostrar o que ela tem de melhor. Já tem o Messi 97 aqui, seria bem interessante, mas como o Messi apareceu duas vezes 99 pra mim, eu vou pegar o N com Q. Tá, vai que aparece de novo. Olha o que eu tenho aqui, essa camiseta linda do Chelsea. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Imagina você ganhar uma camiseta do Chelsea, ou do seu time favorito, ou do seu time que você acompanha, time do coração, autografada. Quem não gostaria? Ou então, rapaziada, se liga nisso aqui, ó. Viver experiências únicas como assistir um jogo em um camarote VIP e ainda conhecer os jogadores. Quem não gostaria, né? Tá, mas o que tem, Lucas? O que você tem pra falar pra gente? Eu vou mostrar pra vocês a Sócios.com. A Sócios é a patrocinadora aqui do canal e também patrocinadora de vários times ao redor do mundo. Inclusive, vários times grandes. Na Sócios.com, você pode adquirir Funtokens, que são ativos digitais, cheios de recompensas e oportunidades junto ao seu time do coração. Ó, só pra vocês entenderem. Com os Funtokens, vocês podem votar em decisões reais do seu time. Criar um novo uniforme, escolher músicas que tocam no estádio a cada gol, assistir partidas em camarote VIP, como eu disse, e até opinar em mudanças no símbolo do time. É doideira, mano. Tá, e como eu faço pra saber mais, me cadastrar, é só ir no link que tá na descrição e baixar o app da Sócios.com. Lembrando, app gratuito. Você vai baixar, não vai pagar nada, vai se registrar, fazer sua conta, dar uma lida geral pra ver como funciona. E aí, mano, só aproveitar. Não perca essa chance. Baixe Sócios.com, o app tá na descrição e no primeiro comentário fixo, como eu disse. E, cara, além de tudo, são parceiros aqui no canal, então dá aquela moral, dá aquela força. Só baixar, beleza? E na esquerda, temos aqui Richarlison, temos a Hayten, vai ser a Hayten. É o início não muito animador, tirando uma S97, de fato, que eu acabei não escolhendo. Mas sabe o que pode fazer ficar melhor, tudo melhor, que a Donniei mande cartinhas boas? O seu like e a sua inscrição no canal, então faça isso, porque ajuda demais, tá? Ajuda demais, rapaziada. William Carvalho. E agora a gente partiu... Opa, zagueiro bra... Nossa! Nossa, que isso, Barese. Classe, né, mano? Classe, 90... Opa! Ó, a gente tá bem servido, mas aí tem que ser o Eder Militão, né, cara? Rafa Marques. Seria interessante pelo Playstyle Plus, mas... 97, a gente tem o Barese, 95, dupla ali, promissora. E agora a Ona, 95. Por enquanto, a defesa aqui tá muito boa. E na esquerda... Aí, não foi ruim, não, tá? A gente tá com um quarteto aqui defensivo bem interessante. A gente fecha no gol com o Kobel. Então, não temos mais problema na parte defensiva. Agora é cuidar do meio campo pra cima. A gente tem a chance de conseguir cartinhas melhores, tipo o Sommer, ó. O Sommer já entra aqui de titular. Agora temos o Lizarazu. Eu vou pegar ele, mas ele vai ser reserva. Será que vai vir mais um cara brabo na zaga, coisa do tipo? Tem o Roberto Carlos e o Loco. Vamos de Roberto Carlos. Agora, sim, precisamos reformar nosso meio campo. Começamos com o Álvares, uma cartinha até que interessante. 93, 3 Playstyle Plus. Dois meio campos centrais. A gente tem que tirar o Kaká dali que não tá encaixado. Opa! Que que é isso? Calma lá. Só cara brabo e a Carolyn que é brabíssima. O Sané também seria bola, hein? Pra gente botar na ponta. Lá na ponta, no lugar da Gianni. E tem o Douglas Luiz. Mas como eu preciso muito de meio campo... Nossa, difícil. Vou pegar o Douglas Luiz. Vamos deixar ele no lugar dessa jogadora aqui por enquanto. E, ó. João Félix deu o Piero Cruyff 98. É o Cruyff. É o Cruyff 98, tá? Tem jeito. Não tem jeito, não. Cruyffzinho 98 ali, dominando o ataque. Aqui se aparece o Ney 99. Cantona 97 também é bola. Agora, uma pena que ele não faz outra posição. Ele faz só SA e ataque. E o Cruyff também. Só que assim, como é que eu vou deixar esse Cantona de fora, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Dois icons brabos. O Messi 97 de novo. O que eu posso fazer? Eu ia falar, pegar o Carlos Alberto. Mas, mano, olha. Carlos Alberto seria reserva em qualquer coisa que não tem jeito pra ele. A Ona é melhor que ele. E na zaga ele não pega a vaga dele. O Messi faz a ponta, né? Faz a ponta direita. Então, tá. Apareceu duas vezes o Messinho. Não vou rejeitar a segunda vez dele. Raul. Temos o Zico. O Zico aqui é interessante. Apesar de não ser a melhor carta dele. Só pra gente ganhar entrosamento aqui no lugar do Kaká. O time tá legal, tá? O time tá bom. Agora sim. Vocês viram que tem ali a vaga perfeita pro Ney, né? A gente tá prestando de um ponto esquerdo agudo. Estilo Neymarzinho 99. Não. Última chance nesse primeiro time. Foi bom. Foi bom. Pior que foi bom. Nossa, mano. O time ficou bom, tá? Cara, o time ficou muito bravo. Ficou muito bravo. Eu acho que daria pra melhorar aqui. Um jogador melhor que o Zico seria, tipo assim, coisa linda. Mas vários jogadores bons. Só que a gente vai montar outro. Esse time aqui vai de arrasta, infelizmente. Bom, resolvi de tática God. 4-3-3. Tá complicado. Nem não aparece. Vamos ver, então, o que a gente consegue. Cara, aqui foi péssimo pra começar. Vamos botar o som lá no banco de reserva. Imagina. Você é o primeiro a ser escolhido e vai pro banco direto. E, ó. Ronaldinho 95, hein? Ronaldinho 95 é bola. Como assim? O homem apareceu. Pelé 99. Fala dele. Fala dele. Que isso? E ainda vem o Irts. Mano. Pelé 99. Agora eu tô com uma falsa impressão que eu já consegui o Pelé 99 ou não. Acho que não, né? Eu confesso que eu não lembro. Eu acho que não. Eu acho que eu tô falando todo dia que eu tenho que caçar ele com o Neymar 99. Enfim, o Pelé 99 apareceu. Meu Deus do céu. Pombo sem asas. Tic-tac. Técnica e Trivela. É o homem, mano. Não tem jeito. Tática God trouxe o God, né? Trouxe o rei. Tem o Irts 99 também. Seria muito bom contar com os dois. E o Belihan, tá? Os três. Os três teriam vaga. Botava o Pelé no ataque, o Belihan de um lado e o Wirts do outro. Mas seguimos. Nós temos agora o Rui Costa e Snyder. Cara, o Rui Costa tem três playstyle plus, mas eu vou pegar o Snyder aqui, mano. Pelé 99, gente. O homem apareceu. O Pelézinho 99. Casemiro no ataque agora. Eu tô brincando. Vou pegar o Raul. Tá. É um draft que promete. É um draft que promete. Então a gente tem que montar um time da hora. Já temos aqui o Xabi Alonso, mas vou pegar aqui o Rodri 95. Vamos pro outro volante. Tem que ter uma sustentação boa, um time bom pro Pelé conseguir jogar tranquilo lá na frente. Agora eu vou pegar o Locatelli mesmo. Zaga boa, Doni aí. Por favor. Zaguinha... Não, 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 não. É assim, não é assim. A gente tem o Pelézinho 99 e tem que... Não. Opa, aparece 95. Coisa linda, coisa linda. Tati Kagodi tá entregando, hein? A Tati Kagodi tá entregando, pô. Fala dela. Aqui. Lateral esquerda. Esquece. Só foi falar que tá entregando. Trouxe nada na esquerda. E na direita temos... Também não foi bom, hein? Vou pegar o cara que tem três playstyle, mas tem que vir um goleiro bom pelo menos. Senão vai... Yashin. Yashin com sua boina garante alguma coisa ali atrás. 93 de classificação por enquanto. Precisamos aqui, ó. Nossa, a gente precisa de muita coisa, mano. Um lateral esquerdo. Um zagueiro. Um lateral direito. Um volante. Um meio campo ofensivo e um ataque. Não sei se a gente vai conseguir tudo isso no banco. Tudo isso contando que sejam cartinhas boas. Então vamos lá. Goleiro reserva. Ó, tem um goleiro... Tem dois goleiros bons aqui. Tem o canadense e tem o Terry Stegen, cara. Ô, louco. O canadense tem mais elasticidade. Também tem mais ali... O que é aquela habilidade dois ali, mano? Manejo. Tem mais manejo. Ele perde no chute. Ele ganha no reflexo. Ele... Cara, que isso, mano. Ele é melhor em tudo. Ele simplesmente perde no chute e só. Então eu vou com ele. 95. Aí, Yashin. Foi mal, cara. Agora a gente precisa de zagueiro lateral esquerdo e lateral direito. Boa, Donnie. Que isso? O Alaba faz a esquerda ainda, tá? Então, assim, se não aparecer um zagueiro decente, a gente pode botar o Alaba. Quer dizer, se aparecer um zagueiro bom ainda, a gente pode botar o Alaba na esquerda. Cafu, boa. Tá precisando de lateral direito. Tá. Então a esquerda a gente tá pendente ainda, hein? Estamos pendente ali. Agora volante. Precisamos de um volante. Coisa linda, mas tá entregando. Tá entregando tudo e mais um pouco. É se preocupar com o meio campo ofensivo e ataque lateral esquerdo ainda. Ó, temos aqui o Mudrick. O Mudrick, ele só joga do lado do campo, o Mudrick. Faz o meio campo ofensivo pra gente. Mas, assim, de qualquer forma ele vai vir pro time. Messinho. Esse Messinho faz o meio campo ofensivo. Não é a melhor carta dele. Só que, assim, também, meu time, eu não posso apostar. Mas, assim, olhando bem, ele seria reserva. Então, eu vou deixar o Messinho fora dessa, né? Vai que me aparece uma carta melhor dele. Agora a lateral esquerda que tá embaçada, gente. Uh! Mandou na hora! Na horinha! Toma! Pô, sistema defensivo pronto. É um meio campo ofensivo melhor. Porque eu jogo até com o Snyder. Nossa Senhora! Mandou simplesmente o Griezmann. Quatro play style plus, mano. Que que é isso? Chute colocado, passe direto, tic-tac. Simplesmente IA entregando tudo e mais um pouco. Agora sim. Dá pra sonhar com mais um meio campo ofensivo. Senão a gente vai com o Snyder e tá tudo bem. É reta final. Temos aqui o Zola. Vem pra cá. Ribery? Que isso? Ah! E o Ribery faz o ataque. O Griezmann não faz o meio campo, né? O Griezmann faz ponta direita, SA e ponta esquerda. Mas numa dessa a gente encaixa danada, não. A gente encaixa. Cara, eu acho que eu vou pegar o Ribery com certeza. E a gente encaixa o Ribery de meio campo ofensivo mesmo. E vamos pra alegria. E a última carta aqui, 78, com esse carinha aqui. Ó, não vou botar agora que a gente perde em trozamento. Mas só pra vocês verem como vai ficar. Deixa o Ribery, ele chuta colocado mesmo. E a gente puxa pro centro da área e mete uma bomba de... Bomba não, né? Mas chute colocado. Mas por enquanto ele fica no banco. Vou centralizar mais o Snyder por enquanto. É, amigos. 95, faltou um pontinho de trozamento pra gente fechar o máximo possível. Será que a gente consegue no banco? Olhando aqui, mas não tivemos essa sorte com os treinadores, né? O Alaba, não. Quem é que não tá fechando em trozamento? O goleiro canadense. É, vai ser complicado. Então qualquer um, vamos pegar esse cara aqui mesmo. E tá aqui o nosso resumão do draft. Pelezinho 99, coisa linda. Agora é partir pro abraço. Vamos pro jogo. Vamos lá, gente. Bola rolando. Daqui a pouco eu vou botar o Ribery. É bola que vai, é bola que vem comigo na narração, Gustavo Villani. E os comentários de cá. Aí, aí, aí. Quase passei errado, mano. O time dele tá marcando em cima aqui. Tá complicado. Fica aqui com a gente, que é diversão garantida. Passamos. Ah, impedido. Nossa, eu jurava que ia estar no... Tipo assim, mesma linha talvez. Mano, pegou impedimento. O Griezmann agora se empolgou. Boa, Rodri. Ó o Snyder. Levou, bateu, quase fez. Griezmann. Soltou a bomba, defesaço, Ter Stegen. Ó o Griezmann. Passou de surpresa ali, mano. Quase que ele faz. Descantei de novo. Nossa, foi forte agora, mano. E não conseguiu selecionar o jogador. Ó o Ronaldinho. Pera, Stegen que tá catando. Aí o escanteiozinho. Agora ficou com ele a bola. Ô bola. Ó o Pelé no meio. Não deu. Falta, meu Deus. O jogo tá amarrado. Vamos de alabar mesmo? Fica alabar com a perna esquerda. Lá vai ele. A batida quase, quase, quase. Luiz vai alabar. Douglas Luiz. Que fatiada. Linda, 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 linda. Fatiou o gol. Que é isso, mano. Que fatiada do Douglas Luiz. Se liga só. Ah, incrível o replay aí. Ficou a bola, hein. Cafu salvou. Ó o Ribeirinho. Entrou agora. Griezmann. Tocou pro Ronaldinho. Ronaldinho chegou passando. Velocidade. Nossa, mais um no Teresteg, hein. Vem o cruzamento. Ronaldinho. Ah, tirou. Griezmann. Fez a Finter. Tentou driblar de novo, né. Segurei demais. Era pra ter já dado o chute ali. Afu bem. Mano, tô nos passos errados que eu vou te contar, hein. Tô louco pra entregar o gol pro cara. Fala pro Pelézinho correr. Escapou do primeiro. Escapou do segundo. Nossa senhora. Pelézinho brilhando. O Ribeirinho aparecendo no meio pra fazer. Perigoso, hein. Perigoso. Cruzou bem. Golaço. Golaço. Meu goleiro também se adiantou ali sem necessidade. Fez dois passos pra frente. Tomou o gol por cima. Ó. Pelé. Pegou o Teresteg de novo, mano. Ronaldinho. Rodri. Toma. Vai lá buscar agora. Vai. Vai lá buscar, meu amigo. Agora esquece o Teresteg. Boa bola do Rodri. Boa jogada. Ah, nossa. Chegou rachando, hein. Que isso? Calma lá, amigo. Jogado. Lado do campo aberto. Pode descer. Ronaldinho. Achou o Pelé. Pelé. 3D do gol. Mais um dele. Pelézinho vai deixando o seu aí. Mais um, né. Deixando o seu nome na partida. Isso sim. Pelé. Opa. O cara já tá metendo nos carrinhos assim. Já pôr, faz um pênalti. Pelé. Pelé já tocou. Ó o Griezmann. Já toca no meio. Ribeir. Nossa senhora. 5x1. E contando. O Messi escapou bem. Pô, meu goleiro. Pegou bem também. Não é só o Teresteg que pega, não, pô. Vem o escanteio. Ai, não. Mano, de cabeça de novo o goleiro tomou. Essa não foi tão difícil. A outra, ele se adiantou. Essa, ele meio que tava na bola, mano. Caramba, dois gols de cabeça, velho. Primeiro que tinha marcação, perderam todo mundo do cara. Olha, foi em cima dele, velho. Agora fez bonito ali, hein. Pelé tenta por cima, quase. Boa bola. Ai, na hora do chute. Na hora do chute. Boa jogada. Toma. Toma, mais um. Griezmann também é bom pra caramba esse Griezmann aí. Tá maluco. Mais um. O cara desistiu, parou de jogar. Tá com o cara que ele parou. Ih! Pediu a conta e foi embora. Beleza. Segundo time, está aí. Bastante icon. Fala, vilane. Sempre um prazer estar aqui com você. Vamos lá. A gente tem um grande jogo hoje. De preferência com muitos gols. Ronaldinho e o Vaíma tá sozinho, né. Ninguém entrou na área. Demorei um pouco pra passar. Conseguiu evitar o escanteio. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Tomei, hein. Tomei de cabeça de novo. Eu vacilei demais esse lance. Vacilei demais. Aí, quando tocou, já tinha impedimento. Outra bela do time. Pelé com a bola. Pelé agora passou ali recortando todo mundo. Aí, vai... Ai! Tirou ali na hora, velho. Meu, Cafu. Era tu, hein, cara. Levou um jogo de corpo ali pra jogadora. Perdeu, faço. Tô louco. Passa pro Zico. Ah! Não, quase. Ô, bola. Ó, Ronaldinho. Foi puxado pra caramba. O cara agora errou. O ataque. Aqui. Ele corta pra dentro. Vem. Vamos. É isso. De pé em pé, pô. Pelé. Pelé driblou e derrubou, cara. Aplica a lei da vantagem. Vamos nessa. Vou passar o Gris, velho. Grande chance pra passar na frente. Ah! Mentira. Merecia demais. Merecia demais. Pelé de novo, escapando bem. Ele tá difícil pro Grimaldi. Vai cair dentro do ataque. De pertinho. Slider. Agora, 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 agora. Agora foi. Vamos, pô. Agora foi. Olha lá. Mano, choradinho de calca. Ih! Vamos embora. Bom, vamos lá. Pra mais um jogo, então. Ataque brabo francês, né? Ataque francês ali, brabo. Ó, já deu pra ver que o cara é bom, hein? Pelo toque de bola, girou bem o jogador ali. Ele definido, empurrado pela galera. Olho na tela. Branco Baresi tá pronto pra jogar com Alaba na zaga. Rodri aparece com Douglas Luiz no meio campo. E Grisman fecha a escalação. Ele vem tocando bem a bola. Tentou passar por dentro do Alaba e não, né? Antoine Grisman. Bom jogada. O time vai descendo, carregando o ataque. Nossa, não foi bom agora, hein? Agora foi bom. Ronaldinho. Snyder. Não perde, Snyder. Descantei o Grisman. Não acertou. Bom jogada. Ai, que pecado, Grisman. Com ela o bruxo. Ronaldinho. Wesley Schneider. Ó, Douglas Luiz bateu. Pegou o Campos. Cruzamento. Vai tentar o Pelé. Bola roubada. Atenção. Vai, Pelé. Pegou de novo o Campos. Ronaldinho. Pra fora. Foi perna ruim também. Tô perdendo muito gol, mano. Os últimos 15 minutos foram de domínio claro. E é isso. Quem joga em casa tem que se impor mesmo. E parece ser uma questão de tempo. Pelé. Golaço. Golaço. A gente quebrou ele no passo. A gente foi passando dele lá de trás até o ataque. Que aí o Pelé soltou o pé. Vilani. Ir pro vestiário vencendo é sempre importante. Só que o time precisa ter noção de que 1x0 não ganha. Cafou. Ronaldinho. Não deu. O ideal era aumentar essa vantagem pra dois gols. E assim não correr riscos. Ai, que defesa, velho. Rebote. A bola tá viva. Grisman com ela. Vamos. Vamos. Na calma. Foi na calma agora. Encaixou na calma. 2x0. E o Pelé de novo. Rapaz, correu já? Beleza. Bom, então chegamos na final. Na final vocês estão ligados. Eu sempre falo. Tem que fazer milagre pra ganhar. Você pega os caras brabíssimo. Joga contra os caras. Contra a EA. E olha o time dele também aí. Nossa senhora. Falar pra vocês que o uniforme ficou horrível, mano. Logo na final o uniforme ficou péssimo. Ó o primeiro. Toma. Ah, tomamos. Eu falei toma como se eu fizesse gol, né? Tomamos primeiro. Ronaldinho. Opa. Chegada meio forte. Cara, o uniforme tá me atrapalhando demais, mano. Ó o Lautaro. Boa, meu goleiro. Levei o Griezmann agora, hein? Vai, 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 vai. Ah, não ganhou a frente dele. Boa jogada do Griezmann. Golaço do Griezmann. Golaço. Deu uma entortada, chutou forte no cantinho e empatamos. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Snyder. Empatamos. Quer dizer, viramos, viramos, viramos. Caramba, velho. Consegui uma virada. Uma sorte tremenda. Eu passei. A bola bateu no jogador dele e voltou pra gente. Boa, meu goleiro. Olha isso. Eu tinha roubado a bola, hein? Nossa senhora. Ainda bem que eles estão mal, mano. Bora, vai embora que é tua. Vamos ganhar. Ah. Ó o Griezmann. Perdeu, velho. Eu acho que eu deveria ter carregado um pouco a bola pra dentro. Mais próximo do gol. Vai girar. Girou. Tem gente na frente. Voltou pra... O Giz deu pênalti. O Giz deu pênalti. O Giz deu pênalti. Eu fui travar a bola e peguei ele. Ah, mano. Que tristeza. Gol de pênalti nesse jogo difícil. É complicado. Cara, eu não sabia nem onde tinha jogador meu, porque tá muito ruim. Meu Deus. Tira daí. Tira daí, Cafu. Vem, Pelé. Foi jogado. Cafu. Snyder. Pegou. Que pesaça. Que isso, mano? Pera lá. Pera lá. Vamos ver se vai contar a vitória. O cara desistiu, mano. Ou ele fez alguma coisa. Ah, mano. Tá de sacanagem, cara. Bom, ou o servidor caiu e aí não contou a vitória pra ninguém. Inacreditável isso aqui, cara. Inacreditável, mano. O jogo tava pegado. Difícil, mas tava rolando. Tava rolando. Tinha esperança de ganhar. A gente tava chegando bem. E aí, tem que começar a jogar tudo de novo. Minha cabeça não funciona pra isso. Vamos sair por aqui. Pelé 99. Conseguimos. E ele é um monstro. Jogou muito. Pode considerar ele campeão. É isso. Agora, Neymar 99. Queremos você.